Transformar o mundo, parte das pessoas, parte de mentes criativas, parte de empreendedores corajosos e de visionários que acreditam que investir em inovação é deixar um legado. Nós investimos no futuro. Nossa jornada é marcada pela visão de incentivar empreendedores promissores e impacto social. Por isso, já investimos em mais de 1.500 startups, fomentando o capital produtivo, estimulando a criação de milhares de postos de trabalho e gerando conhecimento e tecnologia made in Brazil. Para quem quer entrar nesse ambiente, para quem quer aprender, exatamente você entender melhor, conhecer essa jornada do equity, que nem sempre traz um raciocínio tradicional. Somos um time de apaixonados por aquilo que fazemos. Na Bossa Invest, a inovação e o impacto são a nossa força motriz. Construa conosco o ritmo do amanhã. A Bossa Invest, a inovação e o impacto são a nossa força motriz.